Calma a luzinha, amor. Foi. Ai meu, tinha que ser da da minha cabeça. Podia remar um pouquinho também, né, mãe? Eu tô remando. Tá remando, ó, mentirosa. No fim de novo. Ah! Amor! Tá cruzando muitas ondas com o batedão. Olha que cara! Vou pular de caiaque, vai. Pular de caiaque? Caraca, você tá tacando água em mim? Você não tá participando de campeonato de caiaque, não? Pular de caiaque. Para! Palhaça. Tive que correr, amor. Uma pessoa que perdeu de 3 a 0, tá tendo que passar embaixo da mesa de pingue-fongue. Aê! Tô sendo atacada. Socorro! Socorro! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Que relaxante Aqui na minha hidromassagem, tomando a minha bebida cara Meu refrigerante favorito Aquele momento em que você exagera no site de banho na hidromassagem Amor, me ajuda Eu vou assim, de coberta Amor, tá tudo bem aí? Não Me dá sua mão Me dá Não, amor Não, amor, não se vá Não, amor, não se vá Oh meu Deus Oh meu Deus Oh meu Deus Oh meu Deus Amor Como você é vista? E agora? Como é que você vai tirar isso da cara? Tirou Achou É amor Isso daqui tá subindo Deu ruim aqui Essa aqui vai ser feita quando cair, hein, meu amigo Segura Aqui tá uma 700 metros de altitude em relação ao nível do mar Pra cá ficou o continente Pra lá já mar aberto Chegamos no topo Agora vamos a descer Opa A montanha russa Levanta a mão Levanta a mão Quantos metros aqui? 700 300 Eu tô com parando Virante E me vou levar A gente tem uma Oh, oh, oh É gelinha Tô Oh Oi Ai Virante da sobra Virante da sobra Virante da sobra Virante da sobra Senta aí Olha Olha a Marinha Olha as ideias Olha 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 Para com isso A gente já trouxe as duas Ave Maria Você foi no virante da sogra, mas isso? Não quero não Essa foi boa Nós trouxemos logo as duas A respeito da minha mulher Tomar cuidado com esse povo aí O fisco é meio regular Aí você pede para a sogra sentar aqui Senta aqui amor Olha que linda O seguro morreu de velha Lá embaixo é a Baía dos Castelhanos A maior praia da Ilha Bela Dois quilômetros de extensão No cantinho ali que vocês estão vendo Aquela ilhinha pequena Chama Ilha Sumítica E ali chama Canto do Gato Quem for subir a cachoeira A gente larga o jipe lá E sobe no meio dessa mata aí Entra no meio da mata Quarenta minutos de caminhada Para chegar na cachoeira Mais quarenta para descer E nós vamos ficar à direita Aqui ó A gente não está vendo onde a gente vai ficar Que tem uns quiosques E jogou em cima dela O símbolo da Baía dos Castelhanos É aquela ilha lá Com aquelas duas arvorezinhas Foi você que me perguntou Se eu chegava a pé Você vai pelo canto aqui Vai passar por um riozinho Aí a praia é bem calminha Porque aqui o mar é nervoso Você andar aqui dez minutos na esquerda Você vai encontrar o rio Que desemboca No mar No mar É legal para tomar banho Só que tem que tomar cuidado Porque tem cinco metros de profundidade Em frente à pedra Não, mas é legal para tomar um banho De água brusa Agora a praia é bem calminha Lá no cantinho Não, mas é legal para tomar banho Praia dos Castelhanos Do outro lado da ilha Para essa praia você tem acesso de jipe Ou de embarcação Ou carro 4x4 A gente veio conhecer pela primeira vez Olha a mãe Ali 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 Então, hoje já é sábado, nós fizemos o passeio de jipe até a Praia de Castelhanos, que fica do outro lado da ilha, estamos aqui, é essa praia aqui, ó. E agora são por volta de 3 horas, começou e talvez nós ainda iremos pra piscina, né amor? Não sei, não sei, o tempo não tá, a gente só já passou. Nossa, não é forte, hein? E ali ela derruba aqui. Oh! Oh! Aparece! Oi, tem que arrepentinho! Tá forte, as ondas! Vamos gravar ele. Foi premiado, vocês foram premiados, hein? É raro de ver aqui. Ele é com cofinha, né? De tanto que ele falou que não viu o bicho aí. É, tô contando. Não sei como ficou fora da luta. Deixa eu ver como você acha que ele foi. Olha que cara de pau que ele é. Cadê? Não sei como não. Calma! 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 Nossa senhora! Nossa senhora! É do Fulinho! É do Fulinho! Música Essa piscina é muito funda, né amor? Um pouquinho. A área mais baixa dela ali acho que tem um metro e cinquenta, né? Isso. E assim pra onde? Tanto faz. Pra quem tá lá? Pode ser. Vamo lá. Aí tem umas cadeirinhas, uma piscina gostosa. Deixa aqui um pouquinho. Eu vou lá dar isso aqui, eu vou mergulhar. Vou fazer aquele meu mergulho que nem que é um cinto. Vou filmar seu mergulho. Vai filmar? Vou filmar. Vou mergulhar agora. Vou mergulhar agora então. Tchau. 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 Tchau.